Olá, hoje eu vim trazer as nossas luvas pedagógicas. Essa daqui é da Branca de Neve e os Sete Anões. Então, as luvas, elas são usadas como fantoche. Então, você vai contar a historinha, cantar a musiquinha, utilizando a luva como se fosse um fantoche. Então, aqui nós temos os Sete Anões, né? A Branca de Neve, a Má, Bruxa Má, a Rainha Má, o Príncipe, e aqui nós temos o Espelho, né? Que a Rainha fala espelho, espelho meu. Desse lado, nós temos a casinha dos Sete Anões. Do lado, ao contrário, nós temos a Maçã Envenenada, que a Rainha Má envenena, né? E o Castelo da Rainha. Então, você vai contar a historinha mostrando todos os personagens da sua luva pedagógica, tá bom? Tem vários temas lá no nosso site, eu vou deixar o nosso link aqui em cima.